A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado! Vocês são muito gentis! Esse técnico, o Tony Vern, é muito louco, né? É, o que ele diz? Que o Tony Vern dá uma coletiva de imprensa toda vez que açua o nariz Com licença, desculpe, eu preciso passar Ei! Obrigado! Hoje eu gostaria de apresentar o novo jogador do Tecnicali Senhoras e senhores, o melhor atacante da Brislávia! Ataque! Seu irmão? Strikears! Super Strikears! Duelo entre irmãos. Versão Brasileira DPN Santos O Tony Vern contratou seu irmão? Que legal, bicho! Todo mundo está sabendo muito bem que o ataque só fala sua língua nativa Mas hoje vou dar a ele a oportunidade de se comunicar com todo mundo Senhoras e senhores Que prazer ter finalmente a chance de jogar contra os Super Strikears na maior liga do mundo Este é um aparelho de tradução simultânea único Que permite que eu me comunique com os meus amigos em campo Melhorando o meu jogo O treinador Vern garantiu pra mim que eu sou o melhor jogador que a bela Brislóvia jamais viu O muralha parece bem balançado Ele vai ficar tão distraído em campo que não vai conseguir parar o Tecnicali Ou aqui, seremos vitoriosos Por alho! Se liga aí, eles tão vindo, hein! Meu! Qual é a questão entre você e o seu irmão? É, porque a gente tem que saber com quem está lidando. Claro, eu traduzo. Nós éramos irmãos e melhores amigos. E dividíamos o mesmo sonho. Nós dois jogávamos bem e estávamos de olho na Superliga. Mas quando o nosso sonho começou a se tornar realidade, o ataque ficou muito competitivo com os colegas de time. E comigo também. Isso não é legal, bicho. E depois? Depois aconteceu o impensável. Eu me tornei um Superstrikas, mas o ataque não conseguiu entrar em nenhum time grande. Não nos falamos desde então. É uma ótima história. Inveja e rivalidade no belo jogo do futebol. Como ela termina? Termina com a gente. Nesses próximos dois jogos contra o Tecnicale, bicho. Mas, Muralha, diz aí. Está tudo bem para você? O ataque deve estar feliz jogando para o Tecnicale. Talvez vocês possam se aproximar novamente. É dia de jogo em Striker Land. Superstrikas contra Tecnicale, irmão contra irmão. Atacante contra zagueiro, ataque contra muralha. Está legal, já entendemos, Mac. O ataque abriu a boca nas entrevistas mais recentes e disse que era o melhor jogador entre os dois. Já sabemos que ele gosta de falar, mas será que ele também sabe jogar? Boa sorte. Que o melhor time vença. A estratégia aqui é dividir e conquistar. Entendido. Irmão, bloqueia irmão numa jogada fantástica da defesa dos Superstrikas. Mesmo com ser inovador colar tradutor, o ataque não consegue superar a habilidade defensiva do irmão. E gol do Superstrikas! E com isso, os Superstrikas vencem o jogo por 1 a 0. Se eles jogarem assim na segunda partida, vão levar para casa todos os pontos dessa rodada da liga. Isso não está funcionando. Eu preciso de um plano B. Mas qual é o plano B? Eu não tenho um plano B. Eu estava procurando isso. Você estava errado. Este colar aqui não me ajudou em nada a provar que eu sou melhor do que o meu irmão. Não é de um plano B que eu preciso. É de um colar B para o Muralha. Tony Verne, eu não gosto nem um pouco da ideia de dar nossa tecnologia especial para os adversários. Assim como o seu, este colar vai traduzir simultaneamente tudo o que o Muralha falar. Mas, com este controle remoto, ele não vai fazer o mínimo sentido. Esta é a melhor maneira de finalmente provar que você é o melhor jogador. Ataque! Assim! Um cartão? No meu nome? Para quem? Para o Muralha! Como você espera que ele vá aceitar o presente? o Muralha está em paz. Seu Muralha tem sorte, seu irmão lhe enviou uma banana. A banana te entrega se você assinar. Esses caras estão de brincadeira, a nação jamaicana chora. O ataque mandou um colar tradutor como o dele? Isso não vai ajudar a gente a derrotá-lo? Que bobo! Quer dizer, que bolo, sono, lobo... Que cara bacana! Ele vai poder falar com a gente agora? Não está funcionando. É assim que ele sempre fala... Olá! Vocês me entendem? Que legal! Os atacantes estão vindo! Vamos lá! Agora! A sua esquerda! Marcação! É minha! Está mandando bem, irmão! É dia de jogo em Strykerland! E essa é uma das partidas mais aguardadas do campeonato! É? Agora os dois irmãos têm o inovador colar tradutor do Tony Verne! Aristóteles, parece que o ataque mudou de verdade! Nós vamos nos enfrentar de maneira justa! O nome do ursinho é Aristóteles! E aí, gente? Todo mundo pronto pra arrasar? Notch! Cuidado! Nossa! Quase que essa casa caiu, hein? Nossa! Ainda bem que você tem esse colar tradutor! Carlito! Você está de volta! No três! Um! Dois! Três! Superstrikas! Superstrikas! Isso é bem, bem legal! Depois do placar apertado do último jogo, ninguém pode afirmar com certeza quem vai vencer! Mas na batalha entre os dois irmãos, o Muralha tem uma vantagem ainda maior hoje! Não! 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 Ainda não, Tony! Ainda não! Espere o momento certo para bloquear o Muralha! É hora certa pra nossa jogada ensaiada! Ah, deixa comigo! Tô nessa! Tô, por isso! Tô, no afinal! O que você sente que render os dois irmãos do que vai vir? Vamos ver se você vai conseguir Mas que desarme sensacional E mais uma vez o time rubro branco está impecável em campo A sua frente Eu pego Vai ser um milagre se o técnico conseguir chegar perto do gol dos strikers Não conte com isso, o ataque está determinado a fazer jus ao apelido Prepare-se Freda, isso não vai acontecer Eu disse no jogo passado que ele fala mais do que faz Prepare-se para a glória, Tony Tá pensando em que, grandão? Em porcos, estrúdio de maçã Eu não acredito nisso Gol! Que empate do técnico ali! Não dá pra entender o que aconteceu com a zaga Sasquatch, banjos, paralelogramo O que é isso? Tá zoando? Ping-pong, pastor de ovelhas, membrana liquiditante E volta ao normal Ele não está dizendo nada com nada Ele está gritando uns nomes esquisitos Umas coisas sinistras Mas nós sabemos como o Golar ajudou no treino Mas o que ele está falando está fazendo sentido agora, Norte É verdade, mas quando a gente estava... Acho que precisamos dar uma segunda chance ao muralha, Norte Tá legal, não vamos deixar ninguém passar, cara Pronto? Eu estou pronto Vamos lá Qual jogada, cara? Vamos fazer a jogada 4.5.000 e 6 pulgas atrás de você O que o Norte o show está fazendo? Ele está olhando para... E o ataque conseguiu chegar na área e ele chuta! Gol! O técnico ali vira o jogo Já chega! Tem alguma coisa muito errada! Ah! Repelite de mosquito! Papel higiênico! Comida de gato! O que está acontecendo? O muralha se machucou ou... Ah, eu acho que esse cara está ficando louco Chucrute! Se alguma coisa pode dar errado com a salada, vai acontecer! Viu só? Eu não falei? Ah, é... vi Está tudo bem por aqui? É que eu nunca ganhei um pirulito Tá legal, mas isso não é problema meu Vamos jogar Rapaz, o problema não é você É esse colar medonho aí Olha! O que? Tá preso? A gente tem que tirar isso! É hora do jogo, irmão! Parece que está acontecendo alguma coisa ali, Brad O que está acontecendo com a zaga dos Stratts? Parece que o Norte o show está enforcando o muralha A tensão entre os dois zagueiros dos Stratts parece insustentável Falou aí disso, irmão! Entendi todinho! Grandão, foi sensacional! E agora, hein? Aí, arrebentou, garoto! Eles tiveram alguns probleminhas Mas a zaga dos Super Strikas volta com tudo no segundo tempo Bom trabalho, Grandão! O que você está fazendo? Faça alguma coisa logo! O colar está funcionando Só que o muralha descobriu Ah, não! Não pode ser! Desobre! Olha só, o ataque está com problemas sem o colar Shanks! Mas que gol! E o jogo empata 2x2 O Muralha mandou a bola para a arquibancada! Não me machuque! Não me machuque! Não! Meu bebê! Agora é justo Vem, vamos continuar Esperamos que a situação finalmente melhore em campo Preparar a jogada, Neutron X! Olha o contra-ataque do Tecnicali! Eu achei que o muralha ia parar essa jogada Pela defesa do grande gol! Minha nossa! Essa é uma verdadeira aula de futebol, Preda! Preda! O Superstrikas vencem de novo! Eu acho que os colares tradutores Podem ter causado alguns problemas hoje Eu acho que isso a gente nunca vai saber, Matt! Obrigado, Muralha Tenho um espírito esportivo Mas do que adianta Ainda bate que nem uma mulherzinha, né? Eu tenho sorte de ter você como irmão Não O jogo de hoje provou qual de nós realmente merece estar na Superliga É, parece que os irmãos são grandes amigos Apesar de jogarem em times adversários E só, bicho Não precisa dessa tecnologia toda pra se jogar bem Pois é É melhor não mexer em time que tá ganhando Superstrikas! Superstrikas! Como? Como? Como eu pude perder? Você não tem um plano... Hã? Sim Vai, vai Ah... Eu nunca vou conseguir acertar essa jogada Eu desisto Ô Ace, deixa eu te contar uma história Um dia eu vi um cara fazendo uma jogada incrível na TV Aí eu vim pra cá, pro centro comunitário Pra cá? É, aqui é como se fosse minha casa Então, eu treinei aquela jogada todos os dias E quanto tempo você levou pra acertar? Eu ainda não consegui O quê? Você ainda não conseguiu? Não, mas eu tô tentando, cara Um dia eu consigo Não acredito que eu tô começando no mesmo lugar onde você começou, Shakes Pode acreditar Super Strikers vs Super Astros Versão Brasileira DPN Santos Não consigo imaginar a vida sem este lugar O que tá acontecendo? Ninguém falou pra você? Ele vai ser demolido? Demolido? Não, mas... Quem... Quem faria isso? O Invencível e o United comprou o centro comunitário Agora o Vince e o Scarra vão demolí-lo Talvez... Eles construam um centro comunitário melhor pras crianças, não é? Eles vão construir um spa para atletas ricos Ei, sabe quanto eles cobram uma manicure? Se livre, é um matador Tá legal, tá legal Não tá mais aqui quem falou E aí, eu posso ir pras minhas férias agora? Lá vai o conselho do Joe Canhota, bicho Fica frio pro programa de TV de hoje à noite É, não deixe ninguém falar sobre o centro comunitário E como o Vince vai destru... Ah, legal Vamos aproveitar as férias É isso aí Vocês têm que relaxar e aproveitar a folga Vamos nos ver no amistoso contra os Super Astros Vai ser bem divertido Na semana que vem os Super Strikers enfrentam os Super Astros Uma equipe formada pelos melhores jogadores da Super Liga E para falar sobre esse amistoso homem que faz com que jogar futebol pareça fácil Bem-vindo, Shakes Shakes Olá Oi, todo mundo, tudo bem? Obrigado, Rob Então, Shakes O amistoso contra os Super Astros Os 11 melhores jogadores da Super Liga contra... Os Super Astros? Essa foi boa Falando sério, dizem por aí que não vão vencer este jogo Os Super Astros estão muito fortes este ano Mas todos estaremos lá para nos divertir O principal não é o resultado O que importa é entreter os torcedores E falando em entreter Temos um convidado surpresa Ah, é? Sério? Ele é o jogador condecorado do time de Astros que joga semana que vem E seu time deu muito trabalho aos Super Strikers na última temporada Senhoras e senhores O capitão do time dos Super Astros Escarra! Você! Como assim, eu? Você? Ele? Eu achei que era uma boa ideia Chamar os dois para conversar sobre este jogo Ah, fica frio O que eu posso dizer, Rob? O time dos Super Astros vai acabar com o Super Strikers Mas, poxa, um spa Os Super Astros nunca perderam o jogo Talvez seja a minha chance de consertar isso Os Super Strikers não têm a menor chance Você tem certeza disso, Escarra? Ah, mas é claro que eu tenho Quanta certeza? 500% de certeza Legal Tanta certeza assim a ponto de jogar pelo centro comunitário? Ah, eu... Eu... Escarra Quanta certeza você tem de verdade? Olha lá, hein, Escarra Você tá brincando, né? Você tá com medo? Não tô, não Legal Estamos combinados Beleza O jogo acaba às quatro da tarde Vamos vencer e seu centro comunitário vai acabar indo pelos aves Parece que este amistoso não será tão amistoso quanto parece Por que ficou tão irritado? Se é tão importante assim, é fácil, é só voltar atrás Não podemos voltar atrás Você fez uma promessa na televisão Seríamos motivo de riso na Super Liga Vince, eles só ficam com o centro se derrotarem o time dos Super Astros E isso é impossível Eles vão fazer papel de bobos Eu sei disso, você sabe disso E o Shake sabe disso Só garanta que os Super Astros estejam motivados pra vencer Extremamente motivados Shakes, com todos os seus companheiros de time de férias Será que esta é a hora certa pra um desafio tão grande? Sem comentários Os Super Strikas vão fazer algum treino específico nesta semana? Eu... Nós... Estaremos prontos Pessoal, vocês estão prontos pra mim? Podia ter jogado melhor, cara É estranho sem o resto do time aqui, né? Seria bem melhor se estivessem aqui pra treinar com você Tá, obrigado por me avisar, Paulão Olha, se liga, eu tenho um exercício melhor pra nós Usar os dedos Desculpa aí, eu tô de férias Não deixe mensagem porque eu não vou retornar Tchau Um salve pra todo mundo Eu tô no meio das minhas férias sensacionais Surfando muito numa ilha tropical paradisíaca Pode parar, eu sou o Joe Canhota Oi, Joe Eu preciso que você e o pessoal... Você achou que eu ia atender o telefone nas férias? Deixa a sua mensagem Conseguiu alguém? Acho que você tá sozinho Quero agradecer ao Ninja e ao Cosmos Por que deixar a gente usar o CT pra treinarmos contra os Strikas Eu amo vocês Sem problema Nossos uniformes de super astro já estão prontos Vou aproveitar a oportunidade para dizer que é uma honra ser o capitão deste time Um time de lendas Nos últimos meses fomos inimigos Mas na semana que vem estaremos unidos lutando contra o inimigo comum Os Super Strikas Isso é só um amistoso E como já não fosse motivo suficiente para darmos 100% de nós neste jogo Eu espero que um carro esportivo novinho em folha seja Com os cumprimentos do Invencível e United Somente depois de vencermos Viva os Super Strikas Os Super Astros vão perder Vai, Shakes! Vai, Shakes! É inútil! Eu não consigo fazer isso sozinho Ô, irmãozinho Capitão! Pessoal! Ainda não aprendeu que nunca pode desanimar? Então, conseguiu aquele telefone? O Vermelho Grandão, senhor Instale no meu camarote em Strikaland Esta vai ser minha linha direta da demolição Certo, senhor Depois? O jogo acaba às quatro da tarde Os Super Astros vão vencer Neste exato momento Vou pegar minha linha direta da demolição Ligar para o centro comunitário Você vai atender E dar a instrução Pode começar a derrubar Nesse instante As bolas de demolição vão estar posicionadas para começar Pouco depois do fim do jogo O centro comunitário vai estar em ruínas Olha só O Super Astros é como um time de futebol mutante É São os melhores jogadores da Super Liga juntos E nós temos toda a experiência que precisamos para derrotá-los Em algum momento da temporada Nós derrotamos cada um desses jogadores É Lembram de quando enfrentamos o De Los Santos no México? E aprendemos o estilo brasileiro para derrotar o Dom Aldo A gente conseguiu voar tão alto quanto o Meida Vencemos o líquido no estádio flutuante do Hydra O Uber E o Scarra Nós também o derrotamos Se tem um time que pode derrotar o Super Astros Esse time é o nosso É Caramba Nossa Tem muita, mas muita gente contando com o nosso time, rapaziada Ah, que beleza O jogo de hoje não conta pontos para a Super Liga Mas do ponto de vista desta multidão Pode ser a maior partida da vida dos Super Strikers Exatamente às quatro da tarde Se os Super Astros vencerem Começará a Demolição sob as Ordens Divins Um telefone colocado em seu camarote em Strikaland Vai fornecer um contato direto e imediato Com o Mestre de Obras da Demolição Eles não querem perder tempo, né É dia de jogo em Strikaland E hoje teremos um evento extraordinário Não só vamos assistir todo o estilo e habilidade de um jogo dos Super Astros Hoje o Shakes aumentou as apostas ao enfrentar os melhores da liga em favor de seu amado Centro Comunitário Ele só pode tentar, Matt Às quatro horas da tarde, se os Super Strikers não vencerem o jogo, o Centro Comunitário será demolido E por causa disso, hoje temos repórteres ao vivo no Centro Comunitário Junto com a cobertura normal aqui no estádio Lá está o Vincent, seu camarote aqui em Strikaland Parece que os Super Strikers se prepararam bem para esse verdadeiro duelo de titãs É, esse amistoso se tornou uma competição de verdade para muita gente Vamos lá Aê! Aê! Muito bem São 11 carros esportivos e as chaves vão ser suas Os Super Strikers são surpreendidos pelo estilo de Dom Alto Uou! Essa é a famosa jogada aérea do Linda Os Super Astros têm a posse de bola Um belo chute de Dom Alto Parece que os Super Strikers estão autorizando o Vinci a telefonar O que me deu na cabeça? Eu não posso vencer um time de Super Astros Oh, Shakes Escuta, você não tem que vencer nada É, rapaz Nós somos maiores que a suma das partes Da Reservoir É isso aí Eu sei que a gente vai encontrar o gingado E vai botar para quebrar em campo, bicho É, a gente ama você Que é? Estamos nisso juntos, não é? Somos irmãos Em uma missão para jogar o melhor futebol do mundo E sem o Centro Comunitário para ensinar o próximo Shake Junior E o próximo El Matador Junior Teremos falhado em nossa missão Nessa temporada, a gente melhorou muito o nosso time E a gente vai usar esta experiência para manter o Centro Comunitário Um Centro Comunitário E não um espássaco Disse tudo É, eu já arrumei um lugar para fazer as minhas unhas Tudo é possível, Shakes Você tem o time do seu lado Um, dois, três Super estragas! Com a experiência de todos os Super Astros em um só time Os Super Strikers vão precisar de um milagre para vencer Ha, 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 ha Tchau, 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 tchau! O desempenho do time Rubro Branco é fantástico Gol! Meu Deus, ninguém esperava por isso Que jogada! É, olha só, era disso que eu estava falando Os Super Strikers fazem um jogo incrível Mas com apenas dois minutos para o apito final O empate não será suficiente Ha, 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 ha Faltam poucos minutos, Super Strikers Podem dizer adeus ao seu precioso Centro Comunitário Qual é? Também não precisava partir para a ignorância, né? O tempo extra Nós temos uma chance O jogo acaba às quatro da tarde Vamos vencer e seu Centro Comunitário vai acabar indo pelos ares Ele não faria isso É melhor ele esperar o jogo terminar Ele não vai esperar o fim dos acréscimos Mais um minuto, Super Strikers Depois, tic-tac Bum! É agora ou nunca Agora é uma boa hora para se fazer o impossível Pode começar a demolição GOOOOOOOL! Ganhou! Achei que ganhou! Ele venceu a partida e salvou o Centro Comunitário GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Meg? O Vinci apertou o botão às quatro da tarde NÃO! Nós mostraremos ao vivo as imagens no local da demolição Eu não quero nem ver isso, Brenda! Os Super Strikers conseguiram! Eles derrotaram um incrivelmente forte time do Super Astros para salvar o Centro Comunitário O que? O que? O que? Como? 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 Essa coisa maravilhosa aconteceu. É, eu sei, mãe. Não é demais. Paula. Não, eu tenho que desligar. Tem um cara aqui que realmente quer usar o telefone. Nossa, aqui esse telefone. Alô? Alô? Ah, é demais, cara. Eu te amo. Vai, vai logo. Se prepara para ir para o hospital. Um, dois, três. Super estregas. É uma defesa sensacional do Grand Bowl. O cara que escreveu o Manual dos Goleiros, literalmente. Mac! Mac! Estou lendo o Manual dos Goleiros, literalmente. Mac, quantas vezes eu tenho que dizer que... Quantas vezes eu tenho que dizer pra você... Este cara está no caminho do terceiro título da Superliga do Cosmos e do... Dinheiro! Grana! Pufufa! Cascalho! Din din! Então, o Super estricas, mais o Grande Bo, resulta em... Eu! 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 Não! Não! Mas o Super estricas, menos o Grande Bo resulta em... ...Muito Dinheiro! Bolo! Pegar o Grande Boa! Strike Arts! Super Strike Arts! Grande Boa Sem Memória Versão Brasileira DPN Santos Rapaz, não precisamos nem esquentar a cabeça com a defesa Temos o Grande Boa no gol Com você não passa nada, irmão Como você faz isso, Grande Boa? Porque é o que eu tenho que fazer Mas não deveria ser necessário Amanhã vocês vão descobrir como é estar na posição do Grande Boa E talvez comecem a valorizar melhor seus esforços Um goleiro deve seguir quatro regras A primeira é a observação Perceba qualquer movimento sutil do adversário Enquanto ele se prepara para o ataque Tá legal! Eu tô pronto! A segunda é o instinto Acredite nele para saber onde o adversário vai chutar a bola Caramba! A terceira é o reflexo Reage às jogadas e chutes em uma fração de segundo Eu consigo fazer isso! Eu consigo fazer isso! Eu consigo! Eu não consigo A quarta e última é a coragem Não tenha medo e entre de cabeça no jogo Vendo o Grande Boa parece fácil ser goleiro Mas não é Com certeza Hora de tirar o Grande Bo da Superliga Este é o plano Vamos pular em cima dele e jogá-lo no chão Tá bom, tá bom Você está certo Ele é forte demais Plano B Vamos nos vestir como garçons Levá-lo para... Plano C Não vamos fazer nada! Vejam só se não é o ninja e o bolo Ansiosos pela nossa partida, rapazes? Grande porra! Nossa, mas que coincidência encontrar você por aqui! Vão aí! Pegue o bolo! O que? Onde eu estou? Eu conheço você? É claro que sim! Nós somos grandes rivais na Super... Claro que conhece, meu velho amigo É melhor levar você para sua casa, não é? Casa? Ah, casa? Ah, você sabe onde fica a sua casa? Claro! Em Little Tom Little Tom? Mas fica muitas horas daqui Hum... Hum, eu já sei Você vai ficar muito bem Vamos colocar você num ônibus Para sua casa O Cosmos é um time forte Com atacantes precisos O Grande Bo terá que fazer um grande jogo Mas o resto de vocês terá que arrasar em campo Vou falar no grande cara Onde é que ele foi parar? É Quantas vezes o Grande Bo se atrasou para um treino? Nunca! Nós temos que encontrá-lo Ah, quem você disse que era mesmo? Paulo, Paulo, detetive O melhor amigo do Shakespeare E muitas vezes, detetive particular Legal Tá bom O Grande Bo saiu daqui junto com dois amigos Amigos? Tem certeza? Quem? Eu não sei Eles disseram que iam levá-lo para casa Ah, tá bom, obrigado Claro Banana Memória Casa Acho que já sei onde encontrá-lo Ha-ha Foi o que eu falei para ele Lamento, mas o Grande Bo não está em casa Ele não está? Ah, eu tinha certeza de que tinha solucionado o caso Ele não voltou para casa desde ontem Estou muito preocupado Hum... Albert, achamos que o Bo perdeu a memória E precisamos da sua ajuda para encontrá-lo Uma testemunha ocular Testemunha auricular Ouve-o dizer que o Grande Bo estava indo para casa Casa? Faz anos que ele vive aqui Não consigo imaginar outro lugar que ele chame de casa A não ser... A não ser o quê? Tem uma sala aqui onde você pode encontrar algumas informações úteis Beleza, vamos dar uma olhada Mas não é tão simples assim Se há alguma pista sobre o lugar que o Grande Bo chamaria de casa, ela estará aí Eu sinto que tem um mar se aproximando Mas a porta não abre a menos que você cumpra todos os passos do treino diário do Grande Bo Vem cá, não rola da gente Cê sabe Pular essa pista de obstáculos e ir direto para a sala de memória É que o jogo é amanhã O Grande Bo não usa atalhos Você me parece familiar, meu querido Você é daqui? Sim, senhora Ou pelo menos, acho que sou Você me lembra o... Minha memória já não é mais como era antes Nem me fale disso Para onde está indo? Oh, para cá! Little Tom, finalmente! Atire nos alvos dos jogadores enquanto eles correm em sua direção Arrebenta, Shakes! Use seus instintos para pegar a bola, Shakes Ei, peraí! Eu não consigo enxergar! Visão noturno Tá, tô pronto Podem começar, vai! Mais tarde tentamos novamente, tudo bem? Nesta fase, tudo que você tem que fazer É parar as bolas enquanto elas são arremessadas de lugares diferentes Bons goleiros são corajosos Oh, cuidado! Agora eu entendo por que o Grande Bo é tão bom Ele faz isso todos os dias, Shakes Isso não tá ajudando, engomadinho A gente precisa entrar naquela sala Não há nenhum atalho Rasta, você viu o Shakes? A última vez que eu o vi, ele estava indo para a casa do Grande Bo O que acontece com aquele lugar? Agora estamos sem goleiro e sem atacante É como se fosse o Triângulo das Bomudas Noah, parece que você está escalado para começar o jogo amanhã Hora de arrebentar a boca do balão Boa sorte, meu amigo! A sala da memória está à sua espera Boa sorte, meu amigo! Boa sorte, meu amigo! Shakes, isso é mega inútil O jogo vai começar em poucas horas Não vamos desistir agora, Paulão Já chegamos até aqui Ei, uma foto do Grande Bo de quando ele era novinho Sim, essa foi a primeira equipe do Grande Bo, o time de casa O time de onde? O time de casa! Albert, já sei onde encontrá-lo A atmosfera está agitada antes do jogo aqui em Strickland Com o desaparecimento do Grande Bo, a tensão é grande Só podemos torcer para que ele volte logo! Vamos todos fazer um minuto de silêncio e torcer para que o Grande Bo volte em segurança Com licença, senhor Este lugar... Mostre um pouco de respeito O Grande Bo está desaparecido Desculpa Tá, esse é o local O lugar que o Grande Bo chama de casa Ah, fala sério Eu só preciso de uma pista Uma pistinha Algum tipo de sinal Ah, é isso aí! Um estômago roncando A terceira regra do Manual dos Goleiros é seguir seu instinto Os Super Strykers estão mesmo ajudando o seu goleiro reserva Valeu, galera Sem problemas Até agora o goleiro reserva Não, amor Só que está bem Ah, isso está cheio de gente Com licença Deixa eu passar Com licença Estomagozinho bom de instinto, hein? Grande Bo, Grande Bo! Me desculpe Acho que está falando com a pessoa errada Não! Você é o Grande Bo! Você perdeu sua memória Você joga nos Super Strykers É por isso que eu amo essa cidade Grande senso de humor Eu posso provar É uma pena que o Grande Bo esteja aqui hoje Ele melhora qualquer jogo Defesa após defesa Após defesa Ele defende tudo Tenho certeza de que não O Murdoch está ansioso para que o Cosmos lhe dê uma pausa Uma jogada violenta Derruba o Noah Amarelo? Do jeito que o Noah ficou O Ninja tinha que levar um cartão vermelho E agora, rapaziada? O que a gente vai fazer? A gente não tem nenhum goleiro, bicho Professor, eu acho que consigo Tá brincando Da última vez que eu vi você no gol Você estava sentado lá no fundo da rede Chorando Isso foi antes de eu completar o circuito de treino para goleiros Na casa do Grande Bo Mas eu não me treinou É! O Mordomo me treinou Quer dizer que o Mordomo do Grande Bo treinou você no gol? Nossa, que legal! A gente vai ficar bem É verdade que o Grande Bo tem um circuito de treino em casa E é radical, gente Ah, então é assim que ele consegue manter a forma, é? Um, dois, três Superstratas! Vocês conseguem acreditar? Após o intervalo, o Shakes entra em campo no lugar do goleiro Eles estão brincando? Colocar o pequenino do Shakes no gol? Tá na hora de mostrar para aqueles Shakes como é dura a vida de um goleiro Ninja contra Shakes! Agora tudo que ele pode fazer é escolher um lado e acreditar Quais eram as três regras mesmo? Quer dizer, quatro regras, né? A primeira, a primeira... Ai, eu não consigo pensar direito Onde é que tá o Grande Bo? Espero que ele esteja bem O Cosmos está aproveitando para marcar em cima do novato E a situação complica para o Superstrakers Você tá bem, Shakes? Isso é mais difícil do que eu pensava Você tem mais alguém em mente? Foi o que você falou Você é a nossa melhor opção Ou você desiste Ou você se levanta Shakes! Fala! Eu sou o Grande Bo e estou bem Eu sou o Grande Bo e estou bem Legal! Agora vem pra cá! Isso não vai rolar, cara Eu preciso da sua ajuda Eu esqueci todo o treino de goleiro Ele esqueceu todo o treino de goleiro Tá, tudo bem Só fala pra ele Fala... Observação Observação Instinto Instinto Reflexo Reflexo E... Coragem E... Coragem Vá com calma e... Seja você mesmo Valeu! Tá legal Fico feliz em poder ajudar Ele não vai chegar aqui a tempo de nos ajudar? Ele já nos ajudou, Klaus Ele já nos ajudou, Klaus Observação Observação Instinto Reflexo Coragem Você já domina o trem, Jesus Uma defesa inacreditável? Nunca vi nada parecido Bom, eu nunca te escutei falando isso, Mac Gol! E mais um! Agora cabe aos Super Strikers manter a vitória Incrível! O Shake salvou o jogo para os Super Strikers! É isso aí! Quem é o cara? Eu sou o cara! Hehehe Hehehe Ai... 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 Nossa! Que bela casa! Quem mora aqui? Ah, você Caso ainda não tenha percebido Você é talentoso, bem sucedido e cheio da grana Seja bem-vindo, senhor Obrigado Albert, senhor Albert O senhor tem visita E aí, Devoque, vou te ver, cara E aí, Devoque, vou te ver, irmão Enfim do Devoque, tá bom Nossa, vocês são os Superstrikas É, eu deveria saber disso Aí, onde é que você tá? Grande Boa Oi Sou eu O Shakes É um fato bem conhecido Que uma segunda pancada na cabeça Pode corar amnésia O que é? Eu falei besteira? Aí, meu irmão Você voltou Shakes? Paulo O jogo contra o Cosmos Nós temos que ir pra lá Tarde demais, nós conseguimos a vitória Vocês conseguiram? É Tudo graças ao Albert Um circuito de treino matador E o cara Quem é o cara? Eu sou o cara Ai, ai, se eu te pego Eu sou o cara Eu sou o cara Tarde demais, eu sou o cara E eu sou o cara E eu sou o cara